E olha, como vocês já sabem, sexta-feira, além de ver mais Gourmet, é de música, que é ao vivo no nosso programa. E hoje a gente trouxe uma menina super talentosa e especial, viu? Ela é cantora, compositora e vem se destacando aí com uma voz feminina do sertanejo universitário, o feminejo, na nossa região. É a cantora Samia, seja bem-vinda, tudo bem? Oi, Gi, tudo ótimo, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, a gente adora música animal, nosso ver mais na sexta-feira, mas antes eu quero saber um pouquinho da tua história. Olha, você não é daqui de Santa Catarina? Não, eu sou natural de Goiânia, Goiás, e tem três anos mais ou menos que eu estou morando em Joinville, mas eu toco por várias cidades por aí, né, graças a Deus, a gente está trabalhando bastante. Mas eu sou natural lá da terrinha do piqui, da terrinha da pamonha. Da terra que brota, a gente que canta o sertanejo, né? Ou seja, já está com o pezinho no sucesso, né amiga? Sim, sim, lá saíram grandes nomes, né, Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, então é, já está no sangue já, como se diz. Acho que é na água que vocês bebem lá, viu? Mas me conta uma coisa, a questão da música já veio desde criança por conta dessas influências, ou como é que apareceu na tua vida? Então, eu canto desde os seis, sete anos de idade, mais ou menos, o meu pai, ele via quando eu era mais nova, que eu pegava cabo de vassoura, inventava que era violão, que era pedestal de microfone e tudo, e aos dez anos eu ganhei um violão de presente, e foi ali que eu comecei a ver as pessoas tocarem de longe, porque a minha mãe, ela tem um restaurante e tinha muitos clientes que eram caminhoneiros, né? E eles sempre, depois do almoço, eles faziam uma roda de violão e eu ficava de longe olhando, né? E observando ali, tentava reproduzir no meu violãozinho lá, aí foi melhorando cada dia, e passei a viver profissionalmente um tempo depois, depois de bastante tempo, mas foi assim. Você lembra da primeira música que você conseguiu tocar no seu violãozinho? Deixa eu ver. Se lembrar, vou pedir palhinha. Eu acho que foi... Eu acho que foi da banda Calypso, porque eu morei quatro anos no Pará, e lá dos dez aos quatorze, e lá, enfim, o pessoal lá, né? A banda Calypso é famosíssima, né? No Brasil inteiro ali também. Ainda lembra dela? Acho que sim. Vamos lá, quero ver. Vou mandar o refrãozinho. Não dá, não vou, não quero mais viver assim Já não dá mais Não quero mais você em minha vida Preciso encontrar a saída Pra te esquecer Eita, vozeirão! E agora me conta. Foi essa aí. Show. Sabe como é que tá agora? Você tá com trabalho autoral? Como é que tá o teu trabalho hoje? Então, a gente lançou uma música nova em janeiro, tá disponível no YouTube e o pessoal quiser conferir é uma composição minha foi produzida pelo Maurício Latero aqui em Blumenau produtor aqui da casa chama Garçom Desce Mais Uma e o pessoal quiser dar uma conferida lá já tá disponível lá no YouTube E a agenda de show? Já tá circulando aí com a música nova? Sim, sim A gente já incluiu a música Graças a Deus por onde a gente passa sempre tem pessoas que já conhecem que cantam nos shows e pedem também e a gente queria convidar o pessoal dia 4 agora a gente vai estar tocando no OBS até mandar um abraço a toda a família OBS mandar um abraço pro querido amigo Tramontini Um beijo, meu querido! E dia 4 a gente vai estar lá juntamente com o Alex e o William vai ser uma festa maravilhosa vai ser a temática do La Casa de Papel que é uma série maravilhosa podia ter escolhido o tema melhor Maravilha E convidar o pessoal dia 4 então lá no OBS tem Samia ao vivo Convite feito então quero agradecer a sua participação aqui Samia, te desejar muito sucesso pra quem tá em casa assistindo a gente um ótimo fim de semana e pra encerrar o nosso Ver Mais com Chave de Ouro você sabe, né? Vamos pedir então Desce Mais Uma como é que é? Garçom Desce Mais Uma? Garçom Desce Mais Uma Então vamos lá com o Samia a gente encerra o nosso Ver Mais de hoje Valeu, gente! Já só desce mais uma que desse jeito pelo menos você me ajuda a esquecer todos os beijos e loucuras que eu passei com esse alguém que me traiu lidtem oooh o prado o 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